Música Meu nome é Carlos Alexandre São José, tenho 38 anos, sou enfermeiro. Eu tive vários problemas lá atrás, desde criança, né? A gente já começou passando fome, né? Família tinha muitas dificuldades, a mãe e o pai eram ajudantes. Chegando na minha adolescência, eu passei por uma dificuldade, né? Nessa fase, eu estava com uma dificuldade financeira. Quando eu comecei a trabalhar com uns 14 anos, para ajudar a mãe e o pai dentro de casa, já comecei a ter dívida com o banco, porque naquela época a gente podia ter uma conta bancária. E nessa conta bancária, o banco emitia um limite para nós, fornecia talão de cheque e eu fui caindo nessas, em querer ajudar e fui me prejudicando. Tinha vários cheques devolvidos já, né? Meu nome já estava sujo, eu já fiquei muito preocupado. Foi onde eu comecei a ter depressão, porque eu me fechei. Eu não me abri com ninguém, eu não me abri com a minha mãe, eu não abri com o meu pai. Eu comecei a carregar aquilo para dentro de mim, eu comecei a sofrer. E eu buscava força no trabalho para poder vencer essa fase da financeira endividado, mas eu não encontrava essa força. E eu sofri um período de quatro anos. Tentei suicídio várias vezes e algo falava para mim, não, não pula. Eu ia pular de cima de uma ponte e algo falava para mim, não pula, tem solução o seu problema. E aí eu fui tentando se erguer e não tinha força nenhuma, não tinha como reagir. E até uma vez eu procurei pessoas para fazer empréstimo, eu fui numa concessionária, tudo, para ver o empréstimo. O rapaz falou, não, a gente faz, mas aí a gente vai colocar a casa da sua mãe em jogo. E aí eu fui embora para casa, muito desanimado, eu falei, não posso fazer isso, não posso de jeito nenhum. E eu buscava recurso, qual era o único recurso que eu tinha no momento? Era o trabalho. Então, às vezes, eu fazia até hora extra, trabalhava um pouquinho, cedia meus finais de semana e não vencia, não via sair dali alguma coisa, me impedia o meu crescimento, parece que tinha um muro com uma coluna na minha frente e eu não conseguia vencer essa barreira. Aí, um certo dia, num domingo, eu lembro até hoje, pela rádio, que um pastor estava pregando e aí ele fez um convite para a reunião de terça-feira. E naquele momento, naquele dia, na terça-feira, eu falei para Deus, falei, meu Deus, é agora. Porque eu já tinha conhecido muitas denominações, eu já tinha ido, várias, batizado, tudo. Mas na hora que eu coloquei os pés dentro da Igreja Universal, eu falei, meu Deus, o Senhor me ajuda agora. Eu comecei a buscar Deus porque eu queria ver quem era esse Deus que fazia a transformação das pessoas, a vida das pessoas era transformada. E eu, com um mês já, eu me entreguei para Deus. Eu comecei a ser fiel, comecei a colocar em prática mesmo, né? Entregando as primícias, fazendo os votos com Deus e colocando Deus em primeiro lugar. Porque eu via que lá atrás era em segundo lugar. Ele era em segundo lugar, meus planos eram em primeiro. E aí eu reverti essa situação e falei para Deus, falei, meu Deus, a partir desse momento, eu quero ser fiel contigo e quero que o Senhor me mostre, né? Porque assim como o Senhor moldou muitas pessoas e vem moldando, eu queria essa chance, né? De poder ser mudado, ser transformado, ser feliz por completo. Não só na vida financeira, mas a conhecer a palavra do Senhor, me entregar o meu coração diante de Ti, né? E a partir desse momento, eu coloquei Deus à prova. E comecei a ser fiel a Deus, comecei a fazer votos. E além da minha fidelidade, eu ia mais, né? E Deus foi mostrando para mim que Ele era sempre comigo. Ele sempre foi dando um retorno, dando uma resposta para mim. Eu fui colocando as minhas dívidas em orde. Então, eu fui resgatando os meus cheques devolvidos, né? Fui limpando o meu nome e fui colocando metas, né? Através da fidelidade, eu sempre fazia um propósito com Deus. Aí eu comecei a fazer uma faculdade, fiz a minha faculdade. Hoje eu sou formado em enfermeiro, tenho especialidade em enfermagem do trabalho. Faz 20 anos que eu atuo na área e Deus restaurou a minha vida financeira. Hoje eu tenho o meu nome limpo, Deus me abençoou, me deu uma família. Minha esposa é formada também, ela é psicóloga. Eu tenho o meu filho, que chama o Arthur. O Arthur hoje tem 4 anos, ele estuda em escola particular. Graças a Deus, hoje a gente vive do bom e do melhor, né? Tenho minha casa, eu tenho o meu carro. Hoje a gente já tem um terreno para um futuro projeto, já futuramente. Sou uma pessoa feliz, uma pessoa transformada, aonde hoje eu posso ajudar as pessoas. Porque antigamente eu queria me matar, eu queria me entregar à minha vida. E hoje não, hoje pelo contrário, hoje eu quero viver mais, ter mais do Espírito Santo para me poder ajudar os próximos. Meu maior tesouro hoje é estar na presença do Espírito Santo, de estar nos braços dele, acolhido por ele. Porque se não fosse ele, eu não estaria mais aqui hoje. É muito forte a gente conhecer a Deus. Quando a gente conhecer a Deus, a nossa vida é transformada. Quando a gente vê os testemunhos da igreja, a gente às vezes pensa que é mentira, mas a gente vê quando passa dentro de nós, essa situação. Então, a maior riqueza mesmo é o Espírito Santo. É Deus estar com a gente. E além disso, não tem nada melhor que a gente deixar ele em primeiros planos e deixar nossos planos em segundo lugar. Porque ele acrescenta tudo. A gente obedecendo a palavra, sendo fiel a Deus, tudo muda. Tudo é transformado. E aí A CIDADE NO BRASIL